A Saudade 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 feito um pólvora no rio e todo mundo queria ir dentro do mundo da música foi uma revolução quem não era a bolsa nova e quis passar a ser a bolsa nova e assim por diante foi realmente um frisson muito grande veja bem que a bolsa nova já existia nos estados unidos furiosamente quase dois anos dois anos antes do concerto do carnegie hall que foi em dezembro de 62 cantores como a linda horn como o tony bennett vários músicos como o holman hawkins como o próprio charlie bird na verdade eles vieram aqui viram bossa nova e acharam tão diferente original interessante que levaram para os estados unidos o jazz encontrou um novo frescor na bolsa nova que ele não tinha que é um frescor absolutamente brasileiro o instituto brasileiro do café distribuiu café e aquele cheiro de café invadia tinha muita gente no ambiente artístico muitos músicos compositores cantores estavam lá para ver o show para ver o show para conhecer o cinteirado que era de fato a bossa nova um sucesso enorme de público artístico todas as estações de televisão do mundo estavam lá todo todo mundo estava lá pra aguardar o joão gilberto e aquele montão de microfone na frente demorou um tempão para ele começar a cantar a revista cruzeiro publicou uma matéria bossa nova fracassa em nova iorque tinha erros incríveis de produção mas não fui para ser chamada de fracasso o que foi aplaudidíssimo foi sucesso eu vi tinha três mil pessoas dentro e mais três mil fora querendo entrar o sucesso da noite foi agostinho dos santos nessa época ele era conhecido no mundo inteiro só pela voz pelo filme no filme negro foi engraçado porque quando nós fomos a nova iorque em 62 fazer o carney hall eu fui primeiro assim passar no negócio do passaporte da polícia e quando eu olhei assim tinha um grupo de música que era mulligan canabá wadley aqueles caras que a gente adorava amava que era uma coisa inatingível pra gente né a gente só comprava os discos e de repente eu olhei ao vivo os caras eu falei não falei galera porque não se fala mas sei lá turma olha a coisa a sorte da gente a gente chegando a nova iorque no aeroporto e os caras aqui quer dizer deviam estar indo pra algum lugar aí o cara que estava recebendo a gente falou nós vieram receber vocês eu não entendi nada eles conhecem a gente claro conhecem estão aqui pra receber vocês né a gente não tinha a menor noção que nossa música já tinha ido pra lá né então já sei lá viu dessa noite já o tom foi pra casa do Gary Mulligan tem até um vídeo que passa sempre ele ensinando a Gary Mulligan samba na nota só né e eu fui pra casa do pessoal do Modern Jazz Quartet com o João Gilberto o outro foi pra casa e foi assim e daí nossa música saiu pro mundo né foi bom demais a gente não esperava isso eu fui pro carne hall sem saber nem o que era carne hall o Tom que falou Menesca eu soube que você não vai eu digo é eu não eu marquei uma pescaria em Cabo Frio ele falou Menesca que é isso a turma toda vai você tem que ir aí ele falou tem que ir eu fui né mas sem saber o que que era quando eu entrei no carne hall você imagina o seguinte eu não canto nunca cantei não sou cantor e fui com a turma mas nem sabia vou fazer o que lá aí chegou lá eu falei olha cara falei pro produtor eu não eu não canto eu não vou fazer nada aqui ele falou como é que não vai você tá uma semana aqui e não vai fazer nada eu falei mas eu não canto vai cantar sim então eu estreei no carne hall entende e também acabou ali minha carreira foi a carreira mais rápida você conhece alguém que cantou a primeira pela primeira vez no carne hall ninguém só eu né cantei nunca ouvi tem uma gravação tem um disco nunca ouvi juro pra vocês nunca ouvi não 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 quero não quero passar pela vida sem ouvir essa coisa carreira foi rapidíssima every now and then in popular music a new beat comes along and suddenly it's what people want to listen to no one has been able to explain why it is that at the same moment in widely separated places under quite different conditions the people who keep their ears open agree that a certain kind of music says what they want to hear but it happens it's happening now with a special kind of music called bossa nova the bossa nova is not a dance Bossa Nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's also practically unavoidable. Bossa Nova, from Brazil to Carnegie Hall, is the subject of tonight's Eyewitness Report. Your correspondent, Charles Collingwood. Bossa Nova. One of the heroes of the new wave is Antonio Carlos Jobim, who wrote Desafinado, the Bossa Nova theme song. In New York, he paid a visit to one of his heroes, progressive jazz musician Jerry Mulligan. Eyewitness reporter Philip Scheffler sat in with them as a listener. And somewhere, the Bossa Nova, at least the name, if not the music, has already made quite an impact in the United States. Do you like what you see? I do, and I don't. You know, because there is a big commercial wave. You know, this happened, too, in Rio. In the very beginning, Bossa Nova was considered non-commercial music. Nobody wanted to record. Then, when Bossa Nova, self, 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 then everybody started to record Bossa Nova, you know, and then, you know, the, the thing was a little bit, uh, comercializada, you know, I don't know how to say it. You just said it. And we had there the same phenomena I think you have here now. We had there, uh, Bossa Nova icebox, Bossa Nova wash, uh, washing machines, Bossa Nova lawyers, you know, and many things. And now I heard here in the, in the radio, Bossa Nova hair con, Bossa Nova shoes. No, this is not very good for, for the music. When you say this is a new philosophy or a way of life, just what does it mean? It's, it's a thing that's gone on, actually, in many countries, if I, if I get this correctly. Yes. The thing of the cool, the young people coming along. And we actually went through this in America in the late 40s and early 50s. And then it started to break through it and, and, and become, uh, reacting again. It's non-reacting. Yes, that's it. It's, uh, it's, it's, it's the kind of thing that Marlon Brando stood for in acting, where he, you know, he was wooden-faced. He never would show what his feelings were, but you knew inside he felt. Yes. And you feel he, he is sensitive. Right, but when you say it expresses a philosophy, I didn't think that that was what, what you actually meant. You, you're talking about now the, the, the people who are immediately involved in Brazil. Yes. But there's another kind of, uh, philosophy that's, uh, expressed in the music. And it's, and it's one that's, that really is more, uh, with love. Yeah. Yes. It's, it's, it's misleading to, to say the wooden face thing. Yes, yes. But the love, plenty of love, but hidden, you know. And the demonstration is cool. Well, you did an English lyric, you say, with, with a lot of help from American friends in Brazil. Oh, yes. On the one note samba, all North Americans, uh, living, living in South America, ha, uh, helping me to do this. You heard them? How's that go? On the one note samba, yes. On the one note samba. It's more or less the, it's the original, uh, meaning, more or less. This is just a little samba, built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the rules are still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you, I will pour into that one note, all the love I feel for you. Anyone who wants to hold so many people who can do. Anyone who wants the whole show, ready for solotty doll. He will find himself with no show, better play the note you know. O que é isso? 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 A fã-fã-winter group, playing at the Phi Kappa Psi House at Lafayette College in eastern Pennsylvania. If you're really with this music, you just listen. You feel it, but you don't show it. That's the code of the music and the cult called Bossa Nova. And the rhythms of modern life. Out of them, they have made Bossa Nova, and they have made it a part of their lives. There's something about this kind of music that seems to fit into a world of sports cars, hi-fi, and bikinis anywhere in the world. If you lived in Rio, you could have heard Bossa Nova coming, like correspondent Charles Corralt. The Bossa Nova's been hanging around in this alley in Copacabana for a long time, a new cult waiting for some members. The tourists all walked right by on their way to the big nightclubs, where the Samba reminded them that they were in Brazil, and where the Twist reminded them that by jet, they're only nine and a half hours from the Peppermint Lounge. That left this place, the Bottles Bar, to the kids, the ones with the expressionless faces and the understated way of smoking a cigarette. But nice, romantic kids, not at war with anybody, like the music in the Bottles Bar. In Brazil, it's important not to betray too much emotion when listening to Bossa Nova. This Samba has been cooled down, and so have the listeners and the players. This is just a little Samba Built upon a single note Other notes are bound to follow But the root is still that note Now this new one is the consequence Of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you So I come back to my first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Anyone who wants the whole show Remy Fasola dido You will find himself with no show Better play the note you know I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Música 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 Música